Saudações, olá a todos, sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Convidamos vocês para a conferência web intitulada Prevenção ao Suicídio. Todos podem ajudar, prevenindo o suicídio na comunidade latina. Meu nome é Fabrícia Prado, sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Georgia, nos Estados Unidos e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa conferência web que foi originalmente apresentada em inglês tendo como anfitrião, doutor Mancini, diretor do projeto do Centro Nacional Latino-Hispânico de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Antes de apresentá-los à palestrante de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre esta apresentação. Esta web conferência está sendo gravada e arquivada para reprodução futura e está sendo gravada também em espanhol. Ao final desta apresentação haverá uma sessão de perguntas e respostas que foi gerada na apresentação ao vivo em espanhol e eu também as traduzi aqui para apresentar a vocês. Há perguntas muito interessantes e estaremos fornecendo todas elas e as suas respectivas respostas que foram dadas pela palestrante no momento da conferência ao vivo. E outra coisa muito importante é que também estaremos solicitando que vocês completem uma breve pesquisa ao final deste webinar. Essa é uma avaliação de satisfação que é muito importante para que o trabalho que o PTTC faz e oferece a oportunidade de melhorar os esforços de treinamento. Embora o PTTC não forneça crédito para a educação continuada para este evento, pretendem fazê-lo para eventos futuros. Então vamos começar apresentando o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e sua equipe e também o PTTC Nacional Hispânico Latino, que se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, Nauba, por suas siglas em inglês, uma organização sem fins lucrativos localizada no Novo México. A Nauba foi criada para atender as necessidades de uma voz nacional para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar a atenção das grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da Nauba é Freddy Sandoval. O Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, PTTC, faz parte da Rede PTTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área da prevenção. Fundado em 1993 pela Administração de Serviços para Abuso de Substâncias e Saúde Mental, ou SAMHSA, por suas siglas em inglês, A Rede PTTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV que são financiados pelo PERFAR, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação de redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos. Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samua Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os PTTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí vocês podem ver um mapa dos PTTCs baseados aqui nos Estados Unidos. O PTTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. O PTTC Hispânico e Latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, que é o diretor do projeto, Priscila Diamassi, assistente administrativa executiva, e Dolka Michele Zelaya, coordenadora do projeto. Vamos pedir-lhes para preencher uma breve avaliação, como eu disse, ao final deste seminário web. Esta pesquisa, como eu disse, é uma avaliação muito importante para o trabalho do PTTC. Então, por favor, tomem um momento para fazer a pesquisa assim que terminarmos. Agora é hora de apresentar a nossa estimada colega, a senhora Diana Rosado. A senhora Diana Rosado nasceu em Ohio, de pais porto-riquenhos, graduou-se em bacharelado em educação empresarial e mestrado em orientação de aconselhamento pela Universidade de Porto Rico. Diana é uma especialista em prevenção certificada internacionalmente. Ela trabalhou como conselheira escolar em escolas públicas primárias, intermediárias e secundárias. Ela trabalhou como especialista em parceria com o departamento de comércio por três anos. Ela também era especialista em prevenção na CETPA, que é uma agência bilingue de serviços de prevenção e tratamento ou terapia para problemas mentais e abusos de substâncias, aqui na Georgia. Como coordenadora do projeto para iniciativa de prevenção do suicídio, ela começou do zero a coalizão de prevenção do suicídio no condado de Guiné, no estado de Georgia. Ela coordenou a direção e produção de um documentário de prevenção ao suicídio que foi ao ar na televisão espanhola e ganhou um prêmio Emmy no Sudeste. A senhora Rosado dirigiu mais tarde o projeto de prevenção do álcool em cinco regiões do estado da Georgia, concentrando esforços para com a juventude latina e coordenou a direção e produção de um outro documentário sobre prevenção do álcool, que também ganhou um Emmy no Sudeste. Ela foi, por fim, coordenadora do projeto de compras ricas e saudáveis, uma iniciativa para promover hábitos alimentares saudáveis dentro das famílias latinas. Ela atualmente vive em Lawrenceville, na Georgia, com um marido e tem três filhos casados e uma neta. Então, agradecemos muito pela contribuição da senhora Rosado. E o que vocês vão escutar agora são as palavras da senhora Diana Rosado na íntegra, que foram traduzidas por mim do inglês ao português. Então, ela diz que é um prazer facilitar este webinar e agradece a oportunidade. Esse slide é porque, quando foi apresentado em inglês, foi no mês de setembro. Então, o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. O primeiro dia mundial do suicídio foi realizado em 10 de setembro de 2003. Essa apresentação vai durar cerca de uma hora e meia. Infelizmente, alguém a cada 40 segundos tira a própria vida, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Isso é aproximadamente 135 vidas durante esta apresentação. Deixe-me tomar um minuto para falar sobre um pouco de história. Em 1970, o Instituto Nacional de Saúde Mental reuniu uma força-tarefa em Fênix para discutir o status de prevenção do suicídio no país, mas levou até 2001 para que os centros de crise foram estabelecidos a nível nacional. Os serviços de administração para abuso de substâncias de saúde mental, SAMHSA, como todos nós o conhecemos, criou o primeiro programa do país destinado a servir todas as pessoas em risco de suicídio nos Estados Unidos, através de centros de crise que eram certificados e locais. Em 2004, um programa para jovens de subsídio de prevenção ao suicídio foi aprovado, que é o chamado Garrett Lee Smith Memorial Act. E em 2012, uma Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio foi criada e conclui que o objetivo de salvar vidas só pode ser alcançado através de uma série de etapas coordenadas. Bom, então, aí vocês veem a pergunta, o que é o suicídio e por que isso é um problema? Bem, para cada morte por suicídio, 135 pessoas são afetadas também. Suicídio podemos defini-lo como o ato de intencionalmente causar a própria morte e é um grande problema de saúde pública e uma das principais causas de morte nos Estados Unidos. Os efeitos do suicídio vão além da pessoa que age para tirar sua própria vida, porque pode ter um efeito duradouro sobre a família, amigos e comunidades inteiras. Um sobrevivente de suicídio é considerado um dos familiares e amigos de alguém que morreu por suicídio. Então, agora, vamos falar um pouco sobre estatísticas nacionais. 47 mil pessoas morreram por suicídio só em 2017, mais do dobro do que por homicídio, que foi de 19.500. E para cada morte por suicídio, 219 consideram seriamente o suicídio. É a segunda principal causa de morte entre adolescentes e adultos jovens dos Estados Unidos, de acordo com o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças. O suicídio é uma das principais causas de morte também entre estudantes universitários nos Estados Unidos. Acredita-se que o número de mortes por suicídio seja ainda maior. Então, a Diana Rosado diz, Eu estava falando com um médico legista aqui no condado de Guiné, na Georgia, e ele mencionou alguns casos como exemplos de mortes que não foram consideradas como suicídio, mas suspeitas como tal. Um caso que me vem à mente é de uma senhora idosa que perdeu o marido de mais de 50 anos por causas naturais e, por algum motivo, ela não podia continuar vivendo em sua casa. Então, ela ia se mudar para viver com o filho. Ela era dona de um gato por mais de 10 anos e seu filho disse que ela não poderia trazer o gato com ela. Então, um dia antes dela se mudar, ela bateu o carro contra uma árvore na rua em que ela morava. Ela e o gato morreram com o impacto. Mesmo que o médico legista suspeitasse de suicídio, a morte foi descartada como um acidente de carro. E foi triste ver e ouvir outros casos que ele estava mencionando. Então, isso é para justificar por que a estatística pode ser ainda mais alta. Em relação às taxas de suicídio por idade, vocês podem ver aí no gráfico, entre 2008 e 2017, as taxas de suicídio aumentaram entre todas as faixas etárias. Nos últimos anos, as taxas de suicídio entre adultos, entre as idades de 25 e 44 anos, superaram as taxas de suicídio entre os idosos, que são categorizados como pessoas a partir de 55 anos. E você pode anotar aí um aumento entre o grupo de 15 e 24 anos de idade, de 2014 a 2017. Estatísticas hispanas. As tentativas de suicídio em meninas hispânicas é maior do que entre brancos, negros e asiáticos nos Estados Unidos. 19% dos estudantes hispânicos do ensino médio têm seriamente contemplado suicídio. E 13,5% das meninas hispânicas tentaram suicídio pelo menos uma vez em suas vidas. Estudantes hispânicas do ensino médio relatam taxas mais elevadas de comportamentos suicidas, não morte por suicídio, mas comportamentos suicidas, do que a população geral de estudantes do ensino médio dos Estados Unidos. A porcentagem de estudantes hispânicas do sexo feminino relatando pensamentos e comportamentos suicidas foi maior do que a de estudantes brancas não hispânicas do sexo feminino. E também maior do que a de estudantes hispânicas do sexo masculino. 13,5% de meninas hispânicas tentaram suicídio. Bem, e isso é comparado a 7,9% das mulheres meninas brancas não hispânicas e 6,9% do sexo masculino hispânico. Com relação aos meios de suicídio, os homens morrem por suicídio mais do que as mulheres, mas as mulheres fazem mais tentativas e a maioria dos homens morrem por armas de fogo. A maioria das mulheres morre pela ingestão de substâncias venenosas. Então você vê aí que um pouco mais da metade das pessoas que morrem por suicídio é por uso de armas de fogo. E 27,7% por sufocamento, 13,9% por envenenamento. Isso explica porque a maioria dos homens morrem, embora mais mulheres tentem morrer por suicídio, por causa dos meios. Então vamos falar um pouco também sobre fatores de risco. Alguns fatores de risco podem ser baixa autoestima, alienação social, habilidades de resolução de problemas pobres, história de saúde mental dos pais, relacionamentos disfuncionais dos pais, abuso sexual e negligência. Em relação a fatores comportamentais, podemos citar abuso de substâncias, depressão, distúrbios de conduta, automutilação, desesperança, transtornos de humor e ansiedade e acesso a armas ou medicamentos sob prescrição. Para os indivíduos que já estão em risco, um evento desencadeando ou causando vergonha ou desespero pode torná-los mais propensos a tentar o suicídio. Esses eventos podem incluir problemas ou rompimentos de relacionamentos, problemas no trabalho, dificuldades financeiras, dificuldades legais e problemas com a saúde. O risco aumenta se mais de um deles estiver presente. Então, por exemplo, estou passando por alguma depressão e perco meu emprego. Ou se eu também estou tendo problemas em meus relacionamentos em casa. Então, quantos mais fatores, maior o risco. Alguns estressores da vida diária são contribuintes para riscos de suicídio. E são eles problemas legais, problemas médicos e de saúde, especialmente em idosos, violência entre parceiros íntimos e outras formas de violência, violência, uma perda importante, como a morte de um ente querido, perder um emprego ou perder relacionamentos importantes. Também, humilhação e bullying. Estes são gatilhos que podem contribuir para esses fatores de risco. E agora, falando sobre sinais de alerta. Quando você vê sinais de alerta, significa que a pessoa já está em ideação de suicídio, ou seja, tendo ideias, pensamentos suicidas. Isso significa que é necessária uma ação imediata. Digamos, por exemplo, se fôssemos comparar fatores de risco e sinais de alerta a ter um ataque cardíaco, os fatores de risco seriam colesterol alto e sobrepeso. E os sinais de alerta seriam, por exemplo, sentir metade do corpo dormente ou dor no peito. Então, pessoas que estão tendo sinais de alerta estão usando o que eu chamo de um botão invisível em seu peito que diz, me ajude agora. Então, este seria, por exemplo, o fator de risco. Mais preditivo para o suicídio ao longo da vida. Que é ter tido uma tentativa de suicídio anteriormente. E também estar falando sobre ou ameaçando tentar ou completar um suicídio. Estar ativamente à procura de meios para causar dano a si mesmo. Mudanças bruscas de comportamento, especialmente após um evento doloroso ou perda. Ou mesmo mudar-se, especialmente para os jovens. Então, estes são os sinais de alerta. Há também alguns riscos elevados que ocorrem quando a pessoa é vista ou se sente como diferente. É vítima de assédio e discriminação como pessoas pertencentes aos seguintes grupos. LGBTQ, vítimas de bullying, pessoas consideradas superdotadas, pessoas retornando à escola após uma tentativa de suicídio. Eu estava lendo cerca de 10 casos diferentes de jovens que morreram por suicídio. E eu vi um denominador comum. Que todos eles haviam sido vítimas de bullying. E isso foi muito interessante para mim. Entender. Então, agora falando um pouco sobre fatores de risco para os hispânicos. Especificamente, o Centro de Recursos para Prevenção ao Suicídio, essa sigla que vocês veem aí, SPRC, por suas siglas em inglês. Descobriram que os fatores de risco para os hispânicos são alienação, estresse de aculturação e conflito familiar, desesperança e discriminação. O estresse de aculturação refere-se àqueles estressores associados a ser um imigrante ou a ser parte de uma minoria étnica. E também a passar pelo processo de adaptação que requer por ser um imigrante. Para os hispânicos que vêm para os Estados Unidos, há um número de estressores significativos que são suscetíveis a serem predominantes, intensos e durar ao longo da vida. Fatores como o status legal da família, a imigração forçada versus voluntária. Nem todo mundo que migra para este país está aqui voluntariamente. E também a discriminação que é percebida. Os pontos em comum específicos dos hispânicos incluem diferenças generacionais e discordâncias entre gerações em relação a escolhas de estilo de vida. E questões pessoais que podem gerar conflitos familiares. E o estresse de serem imigrantes recentes. E ter acesso restrito à saúde mental. E a falta de assistência por causa de barreiras linguísticas. Custo dos cuidados ou exclusão cultural percebida. Mas depois de falar tudo isso, podemos dizer que há boas notícias. Está provado que o suicídio é evitável. Pessoas que lidam com pensamentos suicidas também estão lidando com a ambivalência. E há fortes e há fatores de proteção que podem se construir e se estender para que as pessoas estejam mais do lado de salvar a vida e evitar o suicídio. Então, o suicídio é prevenível. Então, agora vamos falar sobre esses fatores de proteção. Eles podem ser resumidos em ter tratamentos de saúde mental. Se eles têm acesso a isso, conexão com indivíduos, família, comunidade, instituições sociais. Também habilidades para a vida e habilidades de resolução de problemas. Autoestima e um senso de propósito e significado na vida. Fatores culturais, religiosos ou crenças pessoais que desencorajam o suicídio. E os fatores mais significantes para as populações hispânicas e latinas são fortes sistemas de apoio familiares e comunitários. Filiação étnica, espiritualidade e objeções morais ao suicídio. E os fatores mais significativos para as populações hispânicas e latinas são os fortes sistemas de apoio familiar e comunitário. Como eu disse antes, filiação étnica, espiritualidade e um outro fator importante que é o cuidado dos professores. Em uma pesquisa realizada nacionalmente, adultos hispânicos que relataram pensamentos ou tentativas suicidas eram menos propensos do que adultos brancos não hispânicos a procurar ou receber serviços de saúde mental. O feminismo, que é um valor da cultura latina hispânica, é geralmente forte entre a cultura hispânica. Isso é descrito como esse forte sentimento de compromisso, lealdade e obrigação para com a família, que se estende além de suas famílias nucleares. Inclui fazer das necessidades familiares uma prioridade sobre as necessidades individuais e ser capazes de recorrer à família para receber apoio. Os jovens que relatam uma forte relação de apoio com os pais são menos propensos a tentar o suicídio. Assim, os latino-americanos tendem a ter uma família grande e unida. Não é incomum que três gerações vivam na mesma casa ou nas proximidades umas das outras. Eu vi isso em primeira mão. Os avós normalmente desempenham um papel importante na educação dos seus netos. Mas, de forma alarmante, uma em cada sete meninas hispânicas vivendo nos Estados Unidos tentará o suicídio depois de lutar com fatores comuns, incluindo cultura, acesso a cuidados de saúde, dinâmica familiar, barreiras linguísticas e pobreza, de acordo com o SEMSA. O cuidado percebido dos professores está associado a uma diminuição do risco de tentativas de suicídio por adolescentes latinas. Um líder espiritual e professores são percebidos como figuras de alta autoridade na comunidade latina. Eles são figuras de autoridade. Um líder espiritual como um pastor ou um padre e também os professores. Então, isso é muito importante ressaltar. Em relação também à cultura, podemos dizer definitivamente isso, que cultura é prevenção. Adolescentes latinas com maior envolvimento na cultura hispânica e latina têm relações mais positivas com suas mães. e apresentam menos comportamentos depressivos e tentativas de suicídio. Além disso, a identidade étnica está positivamente associada à autoestima entre adolescentes latinos e latinas e tem se mostrado um moderador da relação entre discriminação percebida e depressão. Indivíduos que se identificam como hispânicos relatam pontuações mais altas em medidas de objeções morais ao suicídio e em medidas de religião em comparação com pessoas que não são hispânicas ou latinas. Eles também são mais propensos do que outros grupos raciais e étnicos a pertencer a organizações e denominações religiosas que têm fortes crenças que proíbem pensamentos suicidas e comportamentos suicidas. E hispânicos como eu, não há problema em geral não ter muita privacidade. Como todo mundo sabe, não há muito espaço para privacidade ou essa coisa de espaço pessoal. Ao mesmo tempo, os pesquisadores descobriram que os hispânicos muitas vezes compartilham fatores de proteção contra tendências suicidas. Mas, notavelmente, o forte senso de família e cultura que muitas vezes são os culpados na criação de conflitos e levando a tentativas de suicídio, podem muito bem servir um papel positivo na prevenção deles. Então, observe o duplo papel. Além de reconhecer a importância da unidade familiar sobre as necessidades do indivíduo, juntamente com forte apoio familiar, o orgulho sobre sua própria etnia tem sido mostrado como um fator contribuinte para um menor risco de uso de drogas. E, como todos sabemos, este é um fator de risco ao suicídio. Então, é interessante para mim que os jovens hispânicos que nasceram em outro lugar, fora daqui dos Estados Unidos, mas que vivem nos Estados Unidos, têm uma taxa de tentativa de suicídio mais baixa do que aqueles que nasceram aqui nos Estados Unidos. Continuando. Então, depois de rever todos esses riscos e também fatores de proteção, agora queremos falar sobre ser parte da solução. Depois de vermos pessoas que estão tendo alguns desses problemas, esses fatores de risco, queremos ajudar. Uma coisa pessoal em que eu acredito é que é muito útil ouvir. Seja um bom ouvinte. Não discute, ameace ou levante a voz. Não debata se o suicídio é certo ou errado. Não entre em discussões com a pessoa. Escute. Tome o tempo de escutar e então atreva-se a fazer a pergunta. Por exemplo, parece que as coisas estão realmente difíceis agora e estou preocupada com você. Você está pensando em suicídio? Você está pensando em se matar? Ou já pensou em tentar em se matar, em fazer suicídio? Compartilhe e convença a pessoa quanto ao uso de recursos que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana e outros recursos que estejam acessíveis à pessoa, que apresentaremos no próximo slide. E se a pessoa precisa de ajuda imediata, então é preciso não deixar a pessoa estar só. É importante, então, estar junto com a pessoa e outras coisas práticas, como remover todas as drogas, álcool, armas de fogo e objetos afiados, como faca, que estejam acessíveis à pessoa. Levar a pessoa até um profissional de saúde médica ou mental. E nunca parar de falar sobre suicídio e não guardar isso como um segredo ou um tabu. Você precisa falar sobre isso. Então, perguntar a alguém sobre suicídio não é prejudicial. Na verdade, é útil. Há um mito comum de que perguntar a alguém sobre suicídio pode colocar a ideia na cabeça da pessoa. E pense nisso. Você está falando com alguém com quem você está familiarizado. A pessoa com quem você está falando não é uma pessoa estranha. A pessoa tomou o seu tempo para falar com você, para se abrir com você. E você tem que ouvir o que a pessoa está compartilhando. Então, você tem que sentir a confiança e fazer a pergunta. Perguntar às pessoas sobre pensamentos e comportamentos suicidas não induz ou aumenta tais pensamentos e experiências, de modo algum. Na verdade, perguntar diretamente a alguém, você está pensando em se matar? Pode ser a melhor maneira de identificar alguém que está em risco de suicídio. E claro, se a resposta for positiva, a ação imediata é imperativa. Aqui, nesse slide, vocês podem ver três linhas de crise de prevenção do suicídio. E eles estão disponíveis 24 horas por semana. Todos os dias, mesmo em espanhol. Mesmo em um formato de bate-papo. Então, Diana Rosado compartilha, né? Eu chamei a linha de vida de prevenção do suicídio. E consegui falar com uma pessoa ao vivo. Eu era capaz de falar com essa pessoa. Eu era capaz de perguntar a essa pessoa sobre sua preparação profissional. E ela era uma pessoa profissional de saúde mental. E eles são muito atenciosos. E mesmo que eu não estava chamando, porque eu realmente tinha uma situação. Eu estava apenas testando o sistema. Ele funcionou muito bem. E há um outro também, que é especificamente para veteranos. Que é o 1800-273-8255. O dos veteranos. E este outro, que é o Travel Lifeline. E o site para eles é o thetravelproject.org. E esse é especificamente para comunidades LGBTQ. Jovens e Aliados. Eles estão 24 horas, 7 dias por semana, neste número. Que é o 866-488-7386. Eles também têm um bate-papo entre 12 horas e 19 horas, horário do Pacífico. E isso é mais ou menos de 15 horas a 22 horas, no horário leste. Você também poderia enviar uma mensagem de texto, Trevor, T-R-E-V-O-R, para esse número. E você estará recebendo uma mensagem de volta. Há também uma linha de crise por mensagens de texto. Porque você sabe que há muitos jovens que não gostam de falar por telefone. Então, eles teriam que enviar um texto dizendo olá, oi, ajuda, alguma coisa assim, para esse número que é o 741-741. E é gratuito. É confidencial. Está disponível para qualquer pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, existem recursos disponíveis gratuitamente, que ajudarão as pessoas ao vivo. E isso é extraordinário. Bom, percorremos um longo caminho. E agora, então, deixe-me falar um pouco sobre o Instituto QPR. Está disponível em inglês e também em espanhol. E ajuda as pessoas a reconhecerem os sinais de alerta de uma crise de suicídio. E como questionar e persuadir e oferecer esperança e encaminhar a esta pessoa, alguém que possa ajudá-la. Esse instituto treina a pessoa em perguntar alguém sobre a presença de pensamentos e sentimentos suicidas. A qual abre uma conversa que pode levar a uma referência para uma ajuda. Então, estou apresentando isso porque eu fui treinada para ser monitora deste programa e treino muitas pessoas de graça. Esse treino é curto e está disponível. É acessível e custa 29 dólares e 95 centavos para um treinamento online individual. Mas eles também têm treinamento online e seminários pessoais que estão disponíveis. Você pode digitar seu CEP para encontrar um instrutor disponível na sua área. Então, você pode visitar esse site do qprinstitute.com e perguntar mais sobre isso. Durante o mês de prevenção ao suicídio, que foi em setembro, eu estava vendo que diferentes municípios nos Estados Unidos estavam usando este exato programa para treinar o público em geral. Eu vi um em Oregon que eles estavam treinando todos os professores de escolas públicas e também pessoal do condado. Então, este é um grande programa que não é caro e ensina as pessoas a identificar esses fatores de risco e como questionar, como persuadir e como encaminhar uma pessoa para alguém que poderia ajudá-lo ainda mais. Então, agora falando sobre que estamos na era das mídias sociais. Então, você pode perguntar, e se alguém estiver postando mensagens suicidas nas redes sociais? À esquerda, você pode ver alguém dizendo, em alguma rede social, Essas mensagens são muito claras e explícitas de que são mensagens suicidas. Algumas mensagens não são tão explícitas, mas se você conhece essa pessoa, você pode identificar que algo não está certo com ela. Então, há alguns lugares onde você pode obter ajuda. E aqui, nesse slide, você pode encontrar os links, as informações para Facebook, para Instagram, para Snapchat, para o Twitter e para YouTube. E saber como obter ajuda para um amigo quando ele esteja postando mensagens suicidas, Nas mídias sociais, pode salvar uma vida. Muitos sites de mídia social têm um processo para você denunciar conteúdo suicida e obter ajuda para a pessoa que postar a mensagem. Além disso, muitos dos sites de mídia social usam suas capacidades analíticas para identificar e ajudar a relatar mensagens suicidas diretamente. Mas quando você acessar a página de ajuda, por exemplo, use o termo de pesquisa, suicídio ou autolesão ou prevenção ao suicídio, e você será direcionado a obter mais informações sobre como proceder em relação a mensagens de ideação suicida. E se você vê mensagens ou live streaming de alguém postando coisas ao vivo de comportamento suicida nas mídias sociais, não há problema também em ligar para o 911 ou entrar em contato com a linha nacional gratuita, o número 1800, de prevenção ao suicídio. Um outro também, que é uma boa ideia, se você não pode alcançar esse amigo ou essa pessoa, que você vê que precisa de ajuda, mas que você não pode ajudar no momento, mas que algo pode ser feito. Então, entrar em contato com esses números, 1800 e até mesmo 911. E agora, então, a Diana segue compartilhando sobre a experiência dela no CETPA. Então, trabalhando no CETPA com a iniciativa de prevenção ao suicídio, uma das coisas em que trabalhamos foi criar, a partir do zero, a coalizão de prevenção ao suicídio. Isso foi iniciado em 2011 e, felizmente, ele permanece forte até hoje. Eu criei a coalizão por cerca de um ano e, hoje, no corpo do governo, todos são sobreviventes de suicídio e trabalham ativamente na prevenção ao suicídio. Eles têm seu próprio site e tudo mais. Também implementamos o chamado fontes de força em uma escola secundária e em duas escolas de ensino médio. E também criamos uma equipe do Conselho Consultivo de Jovens, que são os chamados heróis. Então, esse era um grupo de jovens. E você deve, na minha opinião, é uma obrigação ter jovens, pessoas com idade estudantil, em suas reuniões e planejamento. Adolescentes são extremamente valiosos e criativos. E como posso prevenir o suicídio de adolescentes? Ou ajudar a evitar isso sem adolescentes, fazendo parte dessas reuniões? Você não pode fazer isso. Isso não pode ser feito. Latinos, em geral, são ávidos ouvintes da rádio. Fizemos, então, muitas apresentações de rádio. Fomos capazes de usar uma rádio em espanhol gratuitamente e nós exibimos vários chats ao vivo e shows que abriam, então, as linhas telefônicas e foi muito envolvente esse talk show. Criamos também, a partir do zero, um documentário com apenas 6 mil dólares. Podemos fazer um monte de coisas sem ter um monte de dinheiro e esse foi o nosso caso. Este documentário foi ao ar na Univision, no horário nobre. E na maioria das vezes que foi ao ar, foi de graça. Então, temos a experiência de uma pessoa que fez documentários para a CNN em espanhol. E a pessoa mais valiosa que nos ajudou foi Iban Miguel. Eu tenho as informações de contato dele, caso você precise. Ele está sempre muito aberto para ajudar com informações ou algo assim. E ele é, atualmente, um diretor criativo da Univision, em Atlanta. E ele não cobra nada por todo o seu trabalho. Então, para esse documentário, encontramos uma mãe hispânica que perdeu seu filho por suicídio e foi capaz de nos dar uma entrevista inteira em sua casa. E também, Dr. Mancini fez parte desse documentário. Adam Lesser, que era o financiador, foi também entrevistado lá. E eu nem acreditava que seríamos destinatários de um prêmio N no Sudeste. Mas nós ganhamos na categoria documentário. Então, como você vê, nós não tínhamos câmeras extravagantes ou nada sofisticado. Nós nem sequer tínhamos iluminação profissional ou qualquer coisa assim. Então, trabalhamos principalmente de casa ou em supermercado, em nossos escritórios, no campo, em um parque. E, ainda assim, conseguimos um grande sucesso. E nós temos o link aqui que eu estarei apresentando no próximo slide. A outra coisa, na minha experiência, foi ser uma monitora desse Instituto QPR. Era muito fácil, atingível, possível e barato. E você pode fazer tanto e alcançar tantas pessoas. Porque mesmo que haja pessoas que querem ajudar, muitas vezes elas não sabem como. Então, você não precisa ser um profissional de saúde mental para chegar a outras pessoas e tentar ajudar, como identificando esses fatores de risco e persuadindo e pedindo. Sempre persuadindo e pedindo. A outra coisa que tínhamos era uma CNN especial em espanhol. Também não tivemos que pagar por isso. E eles vieram até nós. Eles fizeram tudo. Estávamos lá fazendo nossas próprias coisas. E convidamos os pais. Convidamos a juventude. E tivemos uma conversa. E foi muito interativo. Essa também é uma grande experiência. E fizemos apresentações no YouTube. Porque, acima de tudo isso, foi feito com os jovens. Com o Conselho Consultivo da Juventude, que chamamos de Heróis. E foi muito trabalho, muito trabalhoso. Conhecendo muitas pessoas, conectando, formando redes. Especialmente a coalizão de Guiné, do Condado de Guiné, de Prevenção ao Suicídio. Que começou a conhecer um dia. E, em seguida, convidamos mais pessoas. E trazendo o médico legista. Trazendo especialistas na área. Iniciando, então, a arrecadação de fundos. Nós até tivemos que fazer uma atividade para criar o nosso próprio nome. E também encontrar o nosso próprio logotipo. Eram pequenas coisas, pequenos passos. Mas nós avançamos um pouco mais. Então, esse é o resumo da experiência no CEPA. Então, aqui, nesse próximo slide, você pode ver o link para o documentário. Esse é um documentário em espanhol, com legendas em inglês. E foi apresentado na Inivision, no programa de TV Nuestra Georgia. Mas foi apresentado cerca de 10 vezes. E estar disponível, se você está interessado. Nós não vamos passar agora, porque o vídeo toma mais ou menos 30 minutos. Mas você pode assisti-lo em seu próprio tempo, se desejar. E os recursos de prevenção ao suicídio, que eu usei para esta apresentação, são aqueles, são esses que você está vendo aí na tela. E estão disponíveis para todos. A American Foundation for Suicide Prevention está disponível em inglês e espanhol. Oferece encaminhamentos para grupos de apoio e profissionais de saúde mental para aqueles que têm pensamentos de suicídio, aqueles que perderam alguém ao suicídio, e aqueles que tentaram suicídio. Além de outros recursos de informação. Um recurso que achei muito útil é o Centro de Recursos de Prevenção ao Suicídio. Ele fornece três recursos para ajudá-lo a rever programas baseados em evidências para trabalhar com prevenção ao suicídio. Ele lhe dá três ferramentas. Uma é a ferramenta hexágona, que eles chamam, e pode ajudá-lo a selecionar revendo os seis fatores do programa. Eles também têm um site para ajudá-lo a selecionar programas baseados em evidências científicas. E eles descrevem, identificam e escolhem uma parte de um processo de planejamento sistemático. E em terceiro lugar, eles têm esse outro que eles chamam Community Toolbox. E este site oferece módulos educacionais gratuitos e ferramentas que abordam a avaliação da comunidade, planejamento e intervenção, avaliação e advocacia. Mas, por favor, sempre tenham em mente algumas dicas ao selecionar um problema. Realizar uma avaliação local do problema. Riscos e fatores de proteção dentro da população que você deseja servir. Lembre-se que cada população é diferente. As pessoas que eu sirvo podem ser muito diferentes das pessoas que você deseja servir. Então, o que eu fiz poderia servir para o seu também, mas algumas coisas que você teria que acomodar e ajustar. Então, número dois, você avaliaria a relevância que é em relação à sua população. E, muito importante, você precisa prestar atenção aos resultados e avaliações de evidências do programa que você deseja implementar. E escolha programas que correspondam à sua população, configuração, cultura, que são viáveis em termos de capacidade, recursos e prontidão para agir. Nós não tínhamos muito dinheiro, mas fizemos muito por causa da conexão que nós tínhamos com outras pessoas, outras organizações, organizações sem fins lucrativos, até mesmo empresas e organizações com fins lucrativos. Você tem que estar aberto, mesmo igrejas e este tipo de organizações. E, por exemplo, se o nível de prontidão da população que você deseja trabalhar está em nível de negação, que é um nível de prontidão muito baixo, isso significa que você não pode trabalhar, por exemplo, em fazer mudanças de políticas. O que você tem que fazer é planejar o trabalho de acordo com a prontidão da população que você vai servir. Você não pode, por exemplo, fazer esta grande conferência de prevenção ao suicídio se a população que você vai estar convidando está em nível de negação, pensando que eles não têm esse problema. Então, você vai ter que ir bem devagar, convidando essas pessoas e agindo discretamente, como talvez fazendo uma campanha de mensagens bem discreta, com um monte de informações de disseminação em primeiro lugar. Ok. Então, existem outros recursos para a prevenção do suicídio. Aí, na tela, vocês veem o Hopeline, que é uma linha direta de crise de língua espanhola. Conheça os sinais, também em inglês e espanhol. O MyTree, que é um aplicativo de celular. O Safe, que significa Suicide Awareness Voices of Education, que também está em espanhol. O Cada Mind Matters Suicide Prevention Broture, que também está em espanhol. E o Centro de Prevenção ao Suicídio, que está em inglês e espanhol também. Esse Hopeline, Hope, oferece uma linha de apoio gratuita à prevenção do suicídio e à intervenção em crises para adolescentes e adultos em espanhol. Isso é das 8 às 12 horas, diariamente. Conheça os sinais, também está disponível em espanhol, e oferece uma ferramenta interativa para terceiros, para poder ajudar a reconhecer os sinais da ideação suicida e frases úteis para falar com alguém sobre suicídio. Como você sente que precisa saber como falar? Como iniciar uma conversa sobre suicídio? Então, se é isso que você precisa, isso seria uma boa ideia. O MyTree oferece um aplicativo que você pode fazer o download e ali dentro desse aplicativo criar um plano de segurança para aqueles que experimentam pensamento suicídio, incluindo quem essa pessoa pode entrar em contato, colocando, por exemplo, três pessoas, as três primeiras pessoas que a pessoa poderia entrar em contato quando tem uma ideação suicida. também está em espanhol e é recomendado pela National Suicide Prevention Lifeline. Vocês podem também visitar a página mentalhealthfirstaid.org para encontrar cursos e treinamentos ou encontrar um instrutor disponível em sua área colocando o seu CEP. Então, esses são, em português, chamados primeiros socorros para a saúde mental dos jovens nos Estados Unidos. E aí, você pode completar um treinamento de primeiros socorros mentais. Isso foi exigido por todos os funcionários no meu local de trabalho, por exemplo, pelo menos a cada dois anos e é cerca de sete horas de treinamento. Vale muito a pena cada hora e é incrível e inclui o treinamento e o livro. Outro programa que também é baseado em evidências científicas que eu quero apresentar a vocês e que eu implementei em três escolas do Condado de Guiné é o chamado Fontes de Força ou Fortalezas, ou Fontes de Suporte, Fontes de Apoio. Ele é projetado para construir influências protetoras em torno da juventude e para reduzir a probabilidade de que jovens vulneráveis e adultos jovens se tornariam suicidas. Eu tenho algo especial para você, no caso de você estar interessado, isso realmente funciona. Eu tenho os telefones celulares de trabalho para o fundador e o presidente e para o diretor executivo, que são Mark Lowe Murray, que é o fundador e presidente, e Scott Lowe Murray, que é o diretor executivo, caso você esteja interessado, são os fundadores desse programa. Porque se você pesquisar sourcesofstrength.org, você não vai encontrar o telefone deles, mas eles estão disponíveis se você precisar falar, então fale comigo, com Diana Rosário. Esse Fontes de Força é mais frequentemente implementado como um programa baseado nas escolas, no ensino médio e também nas faculdades, mas também pode ser usado em ambientes comunitários, religiosos ou culturais. Promove e concentra-se na conectividade, na ligação escolar, nas parcerias entre pares e adultos e nos comportamentos de busca de ajuda. Lembro-me de trabalhar muito nas três escolas com muitas mensagens. Tínhamos um grande mural nos corredores das escolas, onde todo esse tráfego de estudantes passaria, porque ter um mural dentro do escritório do conselheiro, do terapeuta da escola, não funcionará. Mas ter um mural grande aí no corredor, no caminho, onde todo o tráfego de estudante passa, é basicamente, foi basicamente uma ferramenta muito útil. E você teria que mudá-lo, adaptar, atualizar esse mural, pelo menos a cada duas semanas. Foi o que nós fizemos. E, novamente, os alunos são o recurso mais valioso para fazer isso. As mentes mais criativas que existem. Então, treinamos estudantes como líderes e eles se conectavam com seus amigos, com outros alunos. E nós os treinamos para ter conversas um a um, para desenvolver esperança, saúde, força. E nosso programa de rádio, de publicação pública de rádio, PSA, usando rostos e vozes locais, pessoas que eles conheciam. Então, as fotos e as pessoas que eles viam, que eles escutavam e viam nesses anúncios de rádio, eram pessoas conhecidas. Eram todas pessoas das escolas. Então, fizemos apresentações de peer-to-peer, que é entre pares, entre colegas. Essas apresentações poderiam acontecer na cafeteria, no refeitório da escola ou durante o horário de aula. Estas apresentações duravam em torno de 5 a 10 minutos e, felizmente, conseguimos fazê-los durante aulas de saúde e também aulas de arte. Desenvolvemos vídeos e anúncios de rádio no YouTube, mensagens de texto e anúncios públicos sobre a escola durante a manhã. E como você vê, Fontes de Força é muito forte na construção de relacionamentos e de mensagens. Este é um núcleo forte disso. Isso é muito barato, na minha opinião. E o programa é muitas vezes iniciado como um projeto de 3 a 6 meses, mas você pode designar um projeto plurianual com mensagens entre pares em andamento e contatos crescendo ao longo do tempo. Então, no nosso caso, o Fontes de Força era como um acordo para 3 anos. E, como eu disse anteriormente, você pode implementá-lo também em uma igreja, em um serviço de escritório comunitário e também prova-se que funciona muito bem. E aqui, nesse próximo slide, eu gostaria de apresentar, então, o vídeo que foi feito, que é de menos de 2 minutos e foi feito pelo Fontes de Força. Então, estamos apresentando esses 8 fatores de força, de apoio, de fortalezas, que são usados nesse programa de Fontes de Força, como apoio familiar. Deixa eu voltar o slide de novo, vou voltar no círculo aqui. Que são apoio familiar, ter amigos positivos, mentores, atividades saudáveis, generosidade, espiritualidade, acesso médico e acesso à saúde mental. Então, dizemos que, se um aluno tem pelo menos 4 dessas 8 fontes, eles devem ser fortes. Eles estão protegidos. Mas, quanto menos, bem pior é. Então, voltando, vamos assistir a esse vídeo, que é bem curto. Vamos assistir a esse vídeo. Vamos assistir a esse vídeo. There can be many reasons why someone can lose their purpose of living. But only if you are needed To strengthen it completely Ok, então esse foi o vídeo E o que eles disseram ao final É que há muitas razões Pelas quais alguém pode pensar E contemplar o suicídio Mas que apenas algumas razões positivas Podem ser suficientes Para mudar Para tirar a pessoa daquele lugar E para fazer a pessoa mudar de ideia Então, como vocês viram Não falaram muito Era mais como assistir e ver Cada uma dessas oito fontes de força Sendo apresentadas de forma visual E esses alunos faziam parte do grupo Dos jovens heróis Que eu falei anteriormente Então, ao final Sempre tente incluir os jovens Em tudo o que você faz E também Sempre incluir o número de crise lifeline Se vocês viram ao final Assim que acaba o vídeo Aparecia, então, o número Da linha de crise Então, sempre que Fala-se sobre suicídio É importante incluir o número Da linha de crise Lidando com a ambivalência Então, isso é muito interessante Porque coloca todos nós Em uma posição que podemos dizer Todos nós podemos ajudar E eu estava assistindo a esse vídeo No TED.com TED Talk Onde há centenas de tópicos E eu cliquei em suicídio E então apareceu esse homem Esse sargento Kevin Briggs E ele estava dizendo E compartilhando Que ele patrulha O extremo sul Da ponte Golden Gate De São Francisco Por 23 anos E essa apresentação dele Tem quase 5 milhões De visualizações E é traduzido Para mais de 30 idiomas E você pode tê-lo disponível É só ir no TED TED.com E colocar Suicídio Golden Gate Que é a ponte De São Francisco E é um pouco menos De 15 minutos E esse vídeo Essa TED Talk Ele pode estar disponível Para você usar Por exemplo Como um quebra-gelo Para você começar A falar sobre suicídio De uma maneira positiva E mesmo que Mais de 1.600 pessoas Tenham morrido Pulando desta ponte Ele estava envolvido Em centenas de chamadas Para ele Como policial Chamadas De transtornos mentais E chamadas suicidas Ao redor da ponte E a grande notícia É que a grande maioria Das pessoas Que são contactadas Na ponte Mudam de ideia E não pulam da ponte Bem Ele afirma que Os poucos Que saltaram Disse ele Durante esses 23 anos Que ele encontrou Centenas de pessoas Que apenas Dois Pularam da ponte E morreram Mas havia Alguns Que viveram E começaram A falar Sobre isso Então a maioria Dessas pessoas Disseram que No segundo Em que elas Soltaram As mãos Do trilho Elas sabiam Que tinham cometido Um erro E queriam viver Pessoas que lidam Com pensamentos Suicidas Estão Debatendo Se devem Ou não Morrer Isso é Ambivalência Então eles Nesse momento Talvez Só veem O suicídio Como a saída Mais imediata Mais fácil No momento Eles acham Que esta é A melhor solução No momento Que vai acabar Com tudo Mas você Pode ser Aquela pessoa Que abre a porta Para a opção Da vida Então deixe-os Com este pensamento E muito Obrigada Por esta oportunidade Então essas Foram as palavras Na íntegra Da senhora Diana Rosado E agora Neste momento Vamos iniciar A sessão De perguntas E respostas Que aconteceu Na gravação Desta conferência Ao vivo E que eu traduzi Também Para o português Então vocês vão ver Esse slide Com a pergunta E eu vou estar Repetindo Todas as perguntas E respostas Que a apresentadora Diana Rosado Ofereceu Durante essa apresentação Ao vivo Então as palavras Na íntegra Mais uma vez Então o anfitrião Era o doutor Mancini E ele dizia Muito obrigada Diana E a primeira Pergunta Que apareceu Foi Sobre o documentário Porque apareceu O link Então eles Estavam perguntando Você sabe Se temos um link Para o documentário E onde as pessoas Podem ver O documentário O que eles fizeram Então ela diz Sim Nós temos disponível E que ela vai enviar O link A pedido Que ela pode fornecer Uma próxima pergunta Foi Uma pergunta Sobre O que são Algumas das maneiras De começar A falar Sobre suicídio Com as populações Que estão Nesse nível De negação Que pensam Que não tem Esse problema Então Diana diz Pessoas que estão Em negação Quando eu estava Trabalhando Com um projeto De prevenção Ao álcool Esse era o nível De prontidão Em que estávamos Portanto Negação significa Um nível muito baixo De prontidão Isso significa Que você tem que começar De uma maneira Bem leve Bem discreta E o meio disponível Que tenho trabalhado Que provou funcionar É a divulgação De informações Você realmente Quer fazer Tantas coisas E mudar A percepção Das pessoas E tudo mais Mas você não pode Começar Por isso Tem que começar De baixo Tem que começar De uma maneira Bem discreta Então talvez Por exemplo Começar Com uma mensagem Positiva De esperança Ter informações Disponíveis Sobre os recursos Que estão disponíveis Quando esse tipo De problema surge E coisas assim Que são Basicamente Mensagens Disponíveis Em termos De disseminação De informações Ok A outra Pergunta É Você falou Sobre a Coalizão De prevenção Ao suicídio Existem Coalizões Que querem Chegar As comunidades Latinas Latinas E elas Simplesmente Não sabem Como fazer isso Eu sei Que você Trabalhou Para ajudar Algumas coalizões Recrutar Membros Da comunidade Latina Você pode Nos dizer Um pouco Sobre Algumas Estratégias Que você Usou Para ajudar Coalizões A trabalhar Com indivíduos Afim De servir As comunidades Latinas Então Ela diz Se eu quiser Servir As comunidades Latinas Eu tenho Que ter Latinos Na minha Coalizão Isso Não há Dúvida Como por Exemplo Se quero Servir Jovens Tenho Que ter Jovens Sentados A minha Mesa E tomar Decisões E dar Sugestões E opiniões É difícil Porque você Teria que Traduzir Se eles Não sabem Inglês E nós Tivemos Essa situação Em uma De nossas Coalizões Onde tínhamos Pessoas Que não Falavam Inglês Então Alguma Você tem Que ter Pessoas Que traduzam Para eles E eles Têm que Ser E se sentir Incluídos Você tem Que participar De eventos Que são Direcionados Para eles Você tem Que estar Disponível Para sentar Em coalizões Que servem Essas comunidades Hispânicas E chegar Também Diretamente A essas Populações Hispânicas Talvez Seja um Processo Um pouco Lento Mas não Funciona Se não For assim Eles Têm Que sentar Em suas Reuniões Além Disso Networking Fazer Relacionamentos Com outras Coalizões Que trabalham Com essas Comunidades Mesmo Que essas Coalizões Não Estejam Diretamente Relacionadas Ao propósito Da sua Coalizão Próxima Pergunta O que você Recomenda Para envolver Os pais E atrair Os pais De adolescentes Nas escolas Para iniciar Essa discussão Sobre suicídio Bom Se é com os Pais latinos Isso já é mais fácil Porque os professores Na escola E administradores Da escola São vistos Como figuras De autoridade E os pais Ficariam Exultantes Em serem Convidados A virem Servir E participar Isso é muito Apropriado Na minha opinião E pode ser fácil Com os pais Hispânicos E a carta Ou o convite Que você vai enviar Tem que ser Obviamente Em espanhol Na escola De high school Middle Creek Que eles trabalharam Além de enviar A carta Para o aluno Em espanhol Nós fazíamos Um telefonema Em espanhol É bem Trabalhoso Mas Tínhamos Voluntários E alunos Que nos ajudavam A fazer isso E se são Pais Que são americanos Ou que não são Hispânicos Então É uma história Diferente E que tem que ser Trabalhado E discutido Também Com os jovens Os jovens São muito Criativos E eles são Muito Ansiosos Para ajudar E Se eles Sentem Que estão Sendo ouvidos E sentem Que suas sugestões São importantes Isso faz Com que eles Também Estejam Empolgados Outra Pergunta É Sobre o grupo Heróis Você pode Falar um pouco Mais Sobre como Você foi Capaz De envolver Os jovens E que tipo De atividades Que esses jovens Faziam Por você Em seu programa Ok Não foi difícil Tenho que dizer Não foi difícil Encontrá-los Porque No CETPA Trabalhamos Com escolas E tínhamos Um programa De prevenção Após a escola Mas realmente Recrutar Era basicamente Encontrar Dois ou três Adolescentes Estudantes Estudantes Que eram Muito Ativos E que Estavam Muito Desejosos De se Voluntariar E que Estariam Sempre Sentados Sempre Participando Em nossas Reuniões Então Esses Mesmos Jovens Ajudavam A recrutar Outros Jovens O recrutamento Foi feito Principalmente Por eles Mesmos E também Tenho que dizer Que eles foram Recompensados Não era só Que eles tinham Que trabalhar E fazer Todo o trabalho Mas oferecemos Algumas Atividades Divertidas Que eram Basicamente Oferecer A eles Comida Se você Tem Adolescentes Você tem Que ter Comida Mesmo Que seja Junk Food E também Eles tem Que se sentir Valorizados Então Nós convidamos As pessoas Que realmente Queriam ouvir O que tínhamos A falar E fizemos Atividades Divertidas Como jogos Assistir Um filme E coisas Assim Que eles Estariam Interessados E eles Estavam Principalmente Envolvidos Em fazer Campanhas De recrutamento E também Na criação De mensagens Foram Eles Que fizeram Os vídeos Foram Eles Que entraram Em contato Com outros Membros Outros Estudantes E mantiveram O grupo As reuniões Que tivemos Foram dirigidas Principalmente Por eles Ok Uma Pergunta Sobre Estresse De aculturação Como um Fator De risco Como você Sente Que a Aculturação Desempenha Um processo Um papel Quando alguém Tem que reduzir Sua identidade Cultural Afim De se Encaixar Com a Comunidade Local Isso Está Associado Ao risco De suicídio Para as Comunidades Latinas O papel Da Aculturação Então ela Diz que Aculturação É um fator Muito Protetor Para os Hispânicos E ser Capaz De se Identificar É parte De ser Quem você É É sobre Construir A sua Autoestima E a Segurança De quem Você É De onde Você Vem E também Dá um Certo Orgulho Então Eu acredito Que este É um Fator De proteção Muito Importante E eu Realmente Digo Que é Importante Desenvolver Isso Para os Latinos Isso É um Fator De alta Importância Próxima Pergunta Sobre O Fontes De Força Que é Esse Programa Entre Pares Como Você Adaptou Fontes De Força Para A População Hispânica Para Torná-lo Mais Culturalmente Apropriado Então Ela Diz Bom O Fontes De Força É Basicamente Conectar Pares Ou seja Colegas Com Colegas E Também Jovens Estudantes Com Adultos Então Eles São Os Únicos Que Escolhem Quem É Esse Adulto Confiável Então Isso Vai Além De Qualquer Cultura Se Você Confia Em Alguém Você Vai Querer Que A Pessoa Seja Esse Adulto De Confiança E Essa Conexão É Construída Em Fontes De Força Então A Maioria Dos Alunos Iriam Apenas Convidar A Pessoa Nós Tínhamos Um Processo A Fazer Isso E O Adulto Então Aceitaria E Na Minha Opinião Funcionou Muito Bem E Funcionou Muito Bem E Eu Acho Que Funcionaria Muito Bem Com Importantes Porque As Sugestões Deles Estavam Sendo Levadas Em Consideração Então Quando Eles Vem Isso Acontecer Não Importa Se Você É Hispânico Ou De Outra Raça Isso Faz O Trem Continuar A Se Mover O Bond Continua Andando Por Isso Foi Apenas Levá-los A Considerar E Manter Fontes De Força Com Base Em Mensagens Que Eram Importantes Para Eles Com Base No Que Eles Precisavam E Com Base No Que Você Sabe Serem Fontes De Risco E Fontes Ou Fatores Específicos Pelos Quais Eles Estavam Passando Para Servir A Esta População Específica Então Você É A Pessoa Que Guia E Orienta Mas Eles São As Pessoas Que Fornecem As Ferramentas Em Termos Do Que Vai Ser Dito E De Como Isso Vai Ser Dito Uma Próxima Pergunta Você Pode Falar Sobre O Impacto Dos Determinantes Sociais Da Saúde E O Aumento Do Risco De Suicídio Entre Os Latinos Menos Então Talvez Você Pudesse Começar Por Nos Dizer Um Pouco Sobre O Que São Os Determinantes Sociais Quais São Essas Categorias E Então Qual É O Impacto Deles Sobre O Aumento Do Risco De Suicídio Então Ela Diz Eu Diria Que Há Pelo Menos Seis Determinantes Da Saúde Que São A Estabilidade Econômica Isso Inclui Emprego Renda Despesas Dívidas Contas Médicas O Segundo É O Bairro E O Ambiente Físico Isso Tem A Ver Com Moradia Transporte Segurança Parques Locais Públicos Educação Que Inclui Linguagem Alfabetização Educação Infantil Formação E Ensino Superior Comida Ou Mantimentos Isso Tem A Ver Com Fome E Acesso A Opções Saudáveis Contexto Comunitário E Social Ou seja Lidar Com Integração Social Com Sistemas De Apoio E O Envolvimento Da Comunidade E Também Discriminação O Sistema De Saúde Lida Com A Cobertura De Saúde A Disponibilidade De Provedores A Qualidade Do Atendimento Assim O Risco Que Tem A Ver Com Qualquer Um Desses Determinantes Da Saúde Aumenta Se Você Não Tiver Algum Deles Por Exemplo Se Você Tem Problemas Com Emprego Com A Sua Renda Com A Dívida Elevada Se Você Tem Contas Médicas Isso O Coloca Em Uma Posição Onde Você Iria Passar Por Algum Estresse E Ansiedade Se Você Adicionar A Isso Que A Sua Educação É Baixa Ou Isso Sendo Mais Um Estressor Em Está Em Falta De Mantimentos Comida E Também Falta De Acesso A Saúde A Um Médico Por Exemplo Então Isso Tudo O Colocaria Em Risco Maior E Se Por Exemplo Você Não É Capaz De Falar O Idioma E Você Está Sendo Discriminado Isso Vai Aumentando O Risco Então Essa É Minha Opinião Uma Outra Pergunta Muito Importante Uma Pergunta Sobre O Esclarecimento Da Maior Incidência De Tentativas De Suicídio Com Adolescentes Latinos Nascidos Nos Estados Unidos Versus Aqueles Que Nasceram Em Outros Países Então A Senhora Rosado Diz Eu Não Tenho A Resposta De Saber O Por Que O Que Eu Penso Nesse Momento Sobre Por Que Para Ser Honesta E Penso Que Esse Faz Parte Da Razão É Por Exemplo Se Você Nasceu Digamos No México E Você Vem Para Os Estados Unidos Você Chega Aqui E Você Já Tem Suas Regras Você Já Tem Sua Identidade Você Sabe De Onde Você Vem Você Sabe Como É Você Fala Língua Você Estava Interagindo Com Os Membros Da Família Lá Com Talvez A Primeira Segunda E Terceira Geração De Seus Familiares E Você Acabou De Vir Aqui Você Já Tem Uma Fundação Mas Digamos Que Você Vem Aqui Ou Você É A Única Pessoa Aqui E Eu Vi Casos Como Esse Que É Só Você Você Nasceu Aqui Mas Você Não Conhece Seus Antepassados Você Nunca Viu Seus Avós E Talvez Você Nunca Viu Um De Seus Pais E Se A Pessoa Com Quem Você Está Vivendo Não Tem Documentos Então Não Há Essa Facilidade Para Você Voltar Ao Seu País E Conhecer Essas Pessoas E Se Relacionar De Uma Forma Mais Conectada A Sua Família De Origem E A Sua Cultura De Origem Então Na Minha Opinião É Por Isso Que Por Causa Dessa Falta De Identidade E Falta De Conexão Com Os Membros Da Família Que Remontam Talvez A Sua Segunda Geração Como Os Avós Isso Vai Colocá-los Em Desvantagem Em Comparação Com Aqueles Que Já Vêm Com Uma Base Sólida Em Cultura E Com Outros Membros Da Família Ok Então Essa Foi A Última Pergunta E Foi Acrescentado Então Aqui Que Podemos Ver E Obter Algumas Pesquisas Citadas A Esse Respeito Que Podem Apoiar Essa Estatística Da Diferença Entre Os Latinos Que Nasceram Aqui Versus Os Latinos Que Nasceram Em Outros Países E Então Eles Estão Dizendo Que O Doutor Aguilar Gaxiola Que Publicou Alguma Pesquisa Que Afirma Que Os Latinos Vêm Para Os Estados Unidos Com Um Melhor Estado De Saúde Mental E Quanto Mais Tempo Eles Permanecem Aqui Mais A Saúde Mental Deles Parece Deteriorar Então Isso É Algo Que Vocês Podem Buscar Como Uma Pesquisa Extra Mas Com Suicídio Parece Haver Alguma Pesquisa Que Apoie O Fato De Que Os Latinos Nascidos Nascidos Estados Unidos Tem Maior Incidência De Tentativas De Suicídio Do Que Os Latinos Nascidos No Exterior Ok Então Para Finalizar Estamos Temos Que Lembrar Que O Suicídio É Muito Real Para Nós Temos Que Permanecer Vigilantes Para Todos Com Quem Vivemos Trabalhamos Brincamos Oramos E O Suicídio É Algo Que É Extremamente Importante E Temos Que Ser Capazes De Continuar A Educar Educarnos E Educar Outros E Continuarmos A Estar Em Alerta Então No Próximo Slide Você Vai Ver Aí As Informações De Contato Da Senhora Diana Rosado A Telefone E E-mail Para Que Você Possa Se Desejar Encontrar Em Contato Direto Com Ela E Aqui As Informações Do Centro Nacional Latino Hispânico De Treinamento E Assistência Técnica Em Prevenção O PTTC E As Informações Do Dr. Pio Luiz Mancini Que É O Diretor Doca Zelaya Coordenadora E Priscila Diamassi Que Assistente Executiva Então Agradeço A participação De Todos Por Estarem Atentos Durante Esta Apresentação E Lembre-se Que Vai No Próximo Slide Aparecer O Link Para Uma Breve Pesquisa De Satisfação E É Muito Importante Que Vocês Tomem Alguns Segundos Para Completá-la Então Mais Uma Vez Muito Obrigada E Tenham Um Ótimo Dia T T T T Obrigado.